Nós já chegamos no restaurante, ele é bem assim ó, estilo italiano mesmo. Até que hoje está quentinho aqui dentro, não está frio não. Vamos lá ver. E aqui você pode pagar com esse computadorzinho aqui, você já pode efetuar o seu pagamento e pegar o seu restante. Ok. Bom, o próximo vídeo, que vai ser mais um vídeo daqui a um minuto, vai ter então o cardápio da hora de gato para vocês acompanharem, tá bom? Vamos ver se a promoção que tem aqui é essa mesmo. Ministrónia vegetariana, ministrónia vegetariana. Tem o que? Ministrónia vegetariana. Ah, é lá. Vamos ver as promoções aqui ó. Olha só. Olha que legal essa opção aqui ó. Sopas, saladas e breadsticks, que são aqueles pãezinhos bem gostosos aqui, quentinho, que vem bem salgadinho. Ilimitado por 8 dólares. Você pode pegar a sopa e repetir, não mudar o sabor da sopa se quiser. Tem esses sabores aqui ó. Ministrónia, chicken and gnocchi, que é o que a gente mais gosta. E tem também tem lasanha. Você pode criar a sua própria pasta por 10 dólares. Você pode criar a sua própria pasta por 10 dólares. Você escolhe a massa. Adiciona 5x, esses aqui que tem. E a salada não vai querer? Tem uns pratos prontos também. Vamos ver aqui. Esse aqui a gente já comiu. O queijo vai derretendo. Tem sim. Um camarão. Esse aqui vai ser bom. For me. Itália, melhor que me chique. Ah, esse é novo, amor. Qual? Pois é, eu também achei bonito ali na capa. Esse aqui é cogumelos grandes recheados com queijo. Gente, é isso, é o que nós vamos comer hoje. Eu mostro para vocês daqui a pouquinho. O que que é no vídeo, na real. Ó, também tem uma carlinha especial. Mas está caro, mais caro do que o Outback. Bom, é isso, é o restaurante. Está até vazio para essa hora. E agora nós vamos fazer o pedido. Daqui a pouco, então, a gente volta, tá bom? Valeu.